E aí E aí E aí E aí Se eu engolarar dissidadeira A galera da festa é assim Xungada Elson Elson Tenta acertar mais perto do mato Tão uma ilhazinha no meio do lado Vamos para cá Elson Vamos sair das gaia Olha lá Elson Elson Ali é pescador Eu não estou pescando Só estou mais mostrando Para vocês Olha o tamanho da É Rodeirão Mostra aí Mostra aí É Uma trinchão Zona moleque Na cagada gente Nem está esperando A gente nem está esperando E aí E aí E aí E aí E aí Para cá tem garrancha mais não né Beto A cá Para cá assim não tem garrancha mais não E aí 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 Levanta o troféu Levanta o troféu soldado Soltou? E aí 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 Até o Elvis que foi a primeira vez já pegou um, acho que é um pacuzinho ali também, mas graças a Deus está tudo correndo bem, mas dá para vocês verem um vídeo com um copio aí. Eu vou jogar bem aqui. Vamos lá. Irmão Leoli está arrebentando na boca do bafão. Eita! 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 A chumbada só com o peso da minhoca. A chumbada só com o peso da minhoca. A chumbada só com o peso da minhoca. A gente tem que estar ligado na linha. Está ligado onde é que os caras jogam. E também a gente tem que estar ligado nas margens do rio. Para a água não jogar a gente para as árvores. A primeira vez que eu desci de boia, eu caí várias vezes. Perdi meu murilete. Também eu não estava do jeito que eu estou aqui. Estava no outro jeito de boia. Depois eu vou mostrar para vocês como é que... Os dois jeitos que tem para se amarrar boia. E aí eu caí muito. Depois que eu amarrar boia assim para mim... Não caí mais não. Graças a Deus comecei a pegar peixe. Estou pegando hoje porque eu estou muito focado em filmar. Só em filmar mesmo é uma aventura. E mostrar para o meu cunhado quanto que isso aqui é bom. Mas é isso aí. Peço para você deixar o seu like. Inscrever-se. Compartilhar com seus amigos. E aqui é assim. A gente deixa o rio nos levar. E aí A gente deixa o rio nos levar. 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 Obrigado.